Olá, boa noite, sou o Pastor Nosso Vã e Cabo da Polícia Militar. Eu estou aqui na Praia da Graciosa, hoje é 15 de maio de 2019. Eu vim aqui hoje fazer uma matéria sobre o aniversário de Palmas. É, já começou, já estão começando aqui colocando as tendas, as tendas, que coisa linda, tem umas tendas aqui, tem umas tendas ali em cima ali. E hoje, hoje foi aberta a licitação para essas tendas hoje, para a aquisição desse produto hoje. Só que essa empresa já está há vários dias aqui montando esse equipamento. Então eu quero saber como é que essa empresa vai participar disso aqui, dessa licitação, se já tem uma semana. Então as outras concorrentes não vão ter a chance de ganhar, porque essa aqui já está montando tudo. E o que mais me chama a atenção é o valor. 10 milhões, 10 milhões, é aqui em Palmas, é 10 milhões. Então eu quero chamar a atenção do Ministério Público, chamar a atenção, olha lá, pega lá, são as tendas aqui, as tendas mais caras que eu já vi. Agora você pega o valor dessas tendas e divide aí pelo valor delas, quanto que vai dar? 6 tendas, 7 tendas, 10 milhões divididos. Então é tenda a perder de vista. Eu acho que vai botar a tenda em Palmas toda para ninguém se molhar na chuva. Eu estou molhando na chuva, mas nós estamos aqui a patrulha de mancha quadrilha. E eu chamo a atenção do Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Cadê, promotores? Vocês aí, vocês, promotores, que se dediquem, que andam corretinho. Cadê vocês, promotor? Isso aí, a licitação abriu hoje. E como é que essa empresa já tem uma semana trabalhando aqui? É 10 milhões. Então está aí mais uma denúncia, em primeira mão, não tem uma presa com vagabundo nenhum. Que Deus te dê em dobro o que você desejar para nós, em nome de Jesus.